E aí, quero ver gravar na placa de adamantium, pois é, minha placa de adamantium também queria ver, né? Essa ia ser boa, essa ia ser boa. Então, continuando aqui sobre messengers descentralizados, né? Voltando aqui no tema principal, vamos falar de messengers descentralizados. A gente vem falando, a gente até mostrou que a XX Network está lançando um messenger descentralizado aí, com o blockchain, que vai utilizar a rede deles, só que o código não é aberto. Aí, F, né, cara? Pô, os caras fazem um messenger descentralizado. Pode ser o David Sean que for, eu sou fã, mas, pô, código, não tem código fonte aberto, fica difícil, né? A gente quer dar uma olhada aí. Bom, então, comunicação criptografada, Signal faz muito bem, só que tem um problema, né? Precisa rodar nos servidores da SIG, não. Então, o que os caras falam sobre utilizar blockchains para gravar todas as mensagens? Que é aí onde está o problema. Que é aí onde está o problema. O problema é custo. Lembra, todo blockchain tem custo para você guardar informação. Se o blockchain não tiver FII, ele é passível de spam. Ou se o FII for muito baixo, ele pode sofrer spam. Nano sofre spam. Solana sofreu com spam, né? Então, se o FII é muito baixo, o blockchain sofre com spam. Então, o principal problema que a galera tem encontrado é a criação de uma rede social ou um messenger que as pessoas não têm o que pagar. Porque, cara, depois que você veio acostumado aí no Twitter a se expor e passar vergonha no Twitter, se expor e passar vergonha no Instagram, se expor e passar vergonha no TikTok, se expor e passar vergonha no Facebook. F, né? Facebook. Nem tem mais Facebook. Por que as pessoas pagariam para registrar informações em uma rede social? Né? Para que gravar? Quando a gente tem uma conversa, fica gravada apenas na nossa memória. Pois é, RJ. Eu vou te falar que muitos messengers, como o próprio Signal ou Telegram, eles permitem que as mensagens, inclusive, se autodestruam. No caso do Signal, as mensagens ficam apenas no seu dispositivo. Tá? Ela fica no dispositivo. O que eu acho super válido. O que eu acho super válido. E aí você pode ter uma rede descentralizada como infraestrutura para fazer o relay. Então, tem duas questões aqui que eles não abordaram nesse texto. Né? Acho que o que o RJ falou, embora tenha, né? Fica gravado na memória, seja um pouquinho de meme. Ou não. Mas, assim, se a gente quer realmente descentralizar, e a gente quer uma coisa segura, com um nível de privacidade muito alto, eu acho que uma vez que a gente recebeu a mensagem, ela não precisa ficar armazenada na rede. Ela fica armazenada no dispositivo. É responsabilidade minha fazer backup. Correto? Deveria. Eu vou lá e habilito o backup. E aí? Um backup criptografado. Numa cloud? Ok. Da minha escolha, ainda por cima? Pô, duas vezes. Ok, né? E aí a rede descentralizada faz o relay das mensagens. Até porque, com isso, eu consigo ter diferentes clientes funcionando. É uma rede aberta. É uma rede pública. Tem alguém fazendo isso muito bem? Tem. Esses caras aqui, ó. Que eles não citam. Mas eu sou fanzaço. Matrix.org. Tá? O que que é o Matrix? O Matrix é uma maneira de fazer relay de mensagens. Aí? É uma rede, no caso, federada, descentralizada, pra fazer comunicação. Então, já existem protocolos criptográficos que utilizam o Matrix. Você pode construir o seu Messenger em cima do Matrix, né? Eu gosto muito de um que chama Element. Element. Não sei se é Element ou Element. É Element.io. Tá aqui, ó. Tá? Ele tem app. Dá pra usar pela web. Dá pra usar no desktop. Dá pra usar em tudo. Dá pra fazer conversa criptografada de ponta a ponta. Dá pra fazer conversa de vídeo criptografada. Porque ele utiliza o Jitsi por baixo, né? E conecta tudo, cara. Então, messengers criptografados e descentralizados já existem. Desde que ele não precise armazenar as comunicações. Se precisar armazenar as comunicações, F. Porque aí começa a ficar caro, né? A gente sabe que no ambiente descentralizado, o que tem maior custo é armazenagem. É guardar o estado da rede. O histórico da rede. Então, a gente tem que começar a pensar nesse sentido. Os nossos dispositivos, nossos dispositivos, eles já têm uma capacidade pra armazenar texto gigantesca. E quando você baixa uma imagem, ela já vai aí pro seu... pra galeria de imagens, né? Se você quiser. Se não, não, né? A status, carteira do Ethereum, dá pra conversar. Tem messenger web 3. Tem. Quem mais tem messenger web 3? Tá? É a... Como que é o nome? Block alguma coisa. É... Como que era? Acho que é block. Block, block, block. Blockscan.org. Não, não é blockscan. Inclusive, tá vendo, hein? Blockscan.org aqui. Não é blockscan. Como que é? Não é etherscan? É blockscan.io? Talvez? Não é blockscan.io? Caramba, cara. Eu trouxe esses dias na live. Não é o Block Scout. É block, block, block... Peraí que tamo achando. Tamo achando. Eu falei esses dias dela quando eu falei de messenger descentralizado. Falamos estes dias. Peraí que eu tô trazendo. Tô buscando aqui, ó. Messenger.cx.network. Pô, é blockscan, pô. Blockscan o quê? .com, 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 blockscan.com. Não é .io, não é .org. A galera do etherscan tá criando aí esse messenger. Só que ele é aberto, tá? Ele é aberto. Ele é wallet ou wallet. Você conecta a sua wallet aqui. E você se comunica direto pelo endereço. Ou pelo seu endereço eth. Se você tiver o endereço eth, né? Que nem... Se quiser mandar uma mensagem pra edios.eth, você manda. E você loga com o Ethereum, tá? Então tá aqui um exemplo, só que ele é aberto, não é criptografado. Enquanto no matrix.org tem diversos protocolos criptografados. Então você tem de ponta a ponta. Então você pode construir, passar VoIP, fazer Bridge, se conectar com outras redes. Se conectar com diversas redes diferentes, né? Então os caras têm aí um ecossistema inteiro pra vocês se comunicar. Então, por exemplo, a Alice, que tá conectada nos servidores da Matrix, que você quer mandar pro Charlie. Pô, ela vai pra rede, a rede se comunica, encontra o Charlie e manda mensagem pro Charlie. É muito legal o protocolo. Já falei dele aqui no passado. E super recomendo para a construção de messengers descentralizados. Então, a questão toda que os caras trazem em blockchain-based messengers, é que nem tudo, na verdade, precisa estar registrado e armazenado. Se você não armazenar na rede, o custo cai. E aí você tem a possibilidade, por exemplo, de rodar o seu próprio servidor. Se você não quer utilizar o servidor da Matrix, você pode subir o seu próprio nó e se comunicar a partir do seu próprio nó. Como se envia mensagem pra edios.eth? Tem app? Você manda aqui, ó. Entra em... Vou pôr o link. Tá na tela aí, ó. Tá na tela. Chat.blockscan.com Chat.blockscan.com Aí você conecta a sua wallet da Metamask. E aí você manda uma mensagem pra edios.eth, tá? E aí eu recebo. É bacaninho o protocolo. Eu acho que falta uma camada de privacidade grande aqui. Mas tá... Funciona? Funciona. Funciona. E todos os messengers, tanto a status, né? A status, utiliza um protocolo parecido também. E ela envia mensagem pra edios.eth. E acho que a status ainda manda pra .crypto. Acho. O Blockscan não manda pra .crypto ainda. Então, assim, já existem meios. A galera tá construindo e vale muito a pena. Vale muito a pena. Por quê? Nesse momento, você pode ter... Olha só o que a gente vai poder ter no futuro. A gente pode ter, por exemplo, a Lightning, né? Existe um sistema de mensageria pela Lightning Network também, tá? Só que na Lightning Network, você paga um satoshizinho pra mandar a mensagem, tá? Você paga. Elimina spam, sem sombra de dúvidas. A mensagem é criptografada. Chega pra você. Então, já existe um sistema. Alguém falou... Ó, o Sphinx. O Tuco falou, né? Sphinx que usa Lightning. Sphinx que usa Lightning. Você imagina no futuro. Olha que bacana. Você tendo um nó Bitcoin com um nó Lightning, você terá também um sistema de messenger. Porque hoje tem um e-mail. E-mail vai acabar. E-mail um dia vai acabar. E-mail não tem como pôr criptografia. SMTP é falho. Tem um monte de problema. Você não vai colocar criptografia no SMTP. O protocolo não vai evoluir. Então, o futuro são messengers. Em redes. Então, a Lightning já é uma rede. A Lightning já é uma rede. Pagando... Mesmo que pagando um Satoshizinho, não vai ter spam. Ou vai ter, mas vai ser pouco. Porque o cara vai gastar e vai gastar Bitcoin. E quem quer gastar Bitcoin? Ninguém quer gastar Bitcoin, né? Então, você vai poder mandar mensagens. E aí, eu tenho o meu nó Lightning em casa. Olha só o que eu vou ter. Se eu tiver um nó Lightning em casa, eu tenho minha liberdade financeira. Porque é um nó Bitcoin. Eu estou contribuindo com a rede. A minha identidade digital estará comigo. Certo? Porque esse nó também vai gerenciar a minha identidade digital. E a gente já falou sobre gerenciamento de identidades digitais aqui. Em Morning Cryptos anteriores. A gente vai ter o nosso sistema de messenger. Se você quiser falar comigo, né? Vai chegar no meu servidor pessoal. Que vai ser um nozinho rodando num Raspberry Pi. Ou menor. Ou num celular no futuro, né? Vou ter um celular. Tem um celular que eu não uso mais. Eu boto um nó Lightning nele e deixo funcionando. Já pensou que delícia? Né? Como criar um nó Lightning em casa? Eu boto um celular que eu não uso mais. Eu boto um celular que eu não uso mais. Eu boto um celular que eu não uso mais. Eu boto um celular que eu não uso mais. Eu boto um celular que eu não uso mais. Obrigado.